E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, olha só, talvez aí um desafio na pista da floresta, pros carros do filme Carros, como o The King, o McQueen e o Doc Hudson, então já deixa seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o relâmpago McQueen aqui ó, ele tá numa versão diferente, pois ele tá aí com as rodas até do ETK, que é o carro base dele, aí tá um pouquinho fora aí, mas tá tudo certo, beleza pessoal? É, aqui tem o Doc Hudson, beleza? Aqui tem o The King, né? E pessoal, pra quem quer adquirir mods ou, é, como é que eu posso falar? É, encomendar seu mod, eu também vou deixar o Patreon aí, é, do Shurubes, ele faz mods, ele personaliza mapas, galera que quiser adquirir aí, eu vou deixar na descrição o link do Patreon, não é? Patreon dele, beleza? Então vamos lá pessoal, olha só, o McQueen aqui vai ser o primeiro, eu tô na pista da floresta, vamos embora, e esse McQueen ele tá na versão very big, se eu não me engano, ele não tá na versão normal, tipo, do tamanho normal, ele tá numa versão que é um pouco maior. Será que vai rampar aqui? Acho que vai, aí, eu até botei no manual ali, vou botar no automático aqui, vai, já no automático, mas eu tenho um problema, né, um porém aí, o radiador já era também, ó. O radiador quebrou, ué, não, 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 para, peraí, eu vou desligar o controle de tração, não, não é possível, para carro, não vai, não, 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 não faz isso. Galera, o carro não subiu a escada, não subiu a escadaria, dá pra acreditar? Dá pra acreditar numa coisa dessa? Não subiu a escadaria. Calma aí, não, não é possível, não é possível, gente, calma aí, não, ele vai ter que subir a escadaria, ele vai ter, esse carro vai ter que subir essa escadaria de qualquer jeito, não vai ter essa de não subir, não tem como, gente, o carro tem que subir. Vai aí, vambora, peraí, eu vou fazer o seguinte, botar no neutro, acelera tudo. É que essa versão very big aí, ela, parece que ela é mais devagar, sei lá, aí, ó, aí, ó, foi, foi, aí, ó, aí sim, ó, falei que ia, aí o carro tá meio, meio ruim, não, quebrou a roda da esquerda, eu só tô com o controle da roda direita, a da esquerda quebrou, a da esquerda já quebrou, aí, 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 vira, 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 vira. É uma porcaria mesmo. Ah, não é possível, galera, não, 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 não é possível isso, gente, é uma porcaria, né, quebrou o carro, quebrou, deixa eu ir com o Doc Hudson aí, só pra, pra gente ver, calma aí, olha lá, Doc Hudson, esse aqui, esse aqui eu acho que vai, viu, apesar que eu nunca vim na pista da floresta com ele, calma aí, ó, e tá rápido, ele tá na versão, acho que normal, ou não, ou tá na, tá na versão maior, não lembro, ou tá na versão Very Big, não, acho que não tá na versão Very Big, acho que tá na versão normal, que eu não lembro, gente, mas tá aí, ó, ele tá indo muito bem, muito bem. Eu tentei variar aí nas versões do carro, o The King ali, eu sei que tá com a versão normal do carro, o The King, ele tá com a versão normal, o The King ali, ele tá na versão normal. Ai, 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 nossa! Ai, ai, ai. Tava rápido demais, carter danificado, é só manter essa velocidade que vai certinho, isso, aí, ó, Doc Hudson vai chegar no final tranquilo, ó, aí, aí é só falar, o carro vai e capota, né, explode tudo, destrói, aí vai e capota. E tá indo muito rápido, viu, o carrinho corre, olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui corre, viu, esse aqui corre. Tô surpreso, desliguei o controle de tração também, aqui no jogo ele tem controle de tração, né, é um carro de 1940, se eu não me engano, não é pra ter controle de tração, né, é só se modificar mesmo, mas tá aí, ó. Chegou no final, Doc Hudson, ó. Eita! Quebrou o radiador, o eixo cardan danificou ali no impacto, tá muito bem. Galera, olha isso aqui, o The King, gente, o carro tem roda de serra, o carro simplesmente tem roda de serra. E aí, o que vocês acham? É... o carro tem roda de serra, inacreditável, né. Ah, e o controle de tração tá atrapalhando, ó, eu acho, eu desliguei pra ver. Mas será que essa roda de serra, ela vai quebrar fácil? Calma. Ah, tá indo bem, ó, a roda de serra. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Nossa, aí o carro tá pulando. Se eu não me engano, é pra tá na versão normal esse carro, tá, gente? Esse aerofáculo dele também é exagerado, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, tá na versão normal. Só o McQueen que tá na versão super big. Olha aí, vai rápido, viu? Com certeza vai chegar no final. McQueen ali é que quebrou fácil. Não sei o porquê, mas... Calma. Mantenho 65, 6. Eita, foi. Calma aí, calma aí. Eita. Ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Eu tô curioso, pessoal. Depois eu vou nessa... No lado aqui, ó, que tem uma reta, que tem reta aqui, ó. Do lado, ó, já dá até pra ver mais ou menos ali. Ela é uma reta que ela rampa ali no final. E rampa o canyon aqui, digamos. Não é o canyon, né? É o penhasco. Eu vou ali depois com esses carros. Será que tem força o suficiente pra chegar no final lá? Ó, o The King. Eita. Ó, chegou o capotado, mas chegou. Só uma que deu ruim, né? Deixa eu ir aqui já, pessoal, ó. Eu tô aqui do lado, aqui, ó. Próximo. Eu vou nessa aqui porque a rampa da direita ali tem duas estradas aqui, né? Já gravei vários vídeos aqui. Racha até o super salto. É... Esse aqui tem uma rampa que ela é torta e essa aqui a rampa é, tipo, reta. É, tipo, é reta, na verdade. Então, eu tô indo aqui. Eu vou indo tranquilo aqui, pessoal, ó. Ó, o The King é o primeiro. E o The King tá nervoso, ó. Tá brabo, mas eu acho que não vai passar ali, não. Porque eu acho que é uns 300km ali pra passar ali. Eu acho que o The King não vai passar ali, não. Acho que o The King não vai ter essa potência toda aí que é necessário pra passar ali. Eu acho, né? Opinião minha. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Será que vai passar? Será que não vai? Vamos ver o que vai acontecer. O The King é o primeiro com roda de serra ainda, né? Essa roda de serra que é o diferencial dele, né? Aí, ó. Ó, e a câmera até mudou sozinha ali, ó. Com certeza vai mudar de novo. Quer ver? Ó, mudou de novo, mudou de novo. Não sei por que isso, gente. Muda sozinho. Aí eu aperto pra voltar ao normal, né? Mas tá aí, ó. É o que sobrou do The King. Nossa, achei que ia cair aqui nesse penhasco. Tem mais um penhasco aqui ainda. Achei que ia cair ali, ó. Vamos ver uma Queen. Uma Queen direto aqui, ó. Eu não sei se é por causa... Eu acho que é por causa dessa versão dele, viu, gente? Que ele tá meio ruimzinho assim. Gente, tô acelerando, viu? Vamos ver quantos quilômetros por hora ele pega. 80, 90, 100. Ó, na primeira marcha. Foi rápido. É, tá indo rápido. Tá indo muito bem. Excelente, né? Carrinho. Ó, que... Rápido, na verdade, nem tá indo. Ele tá... é muito lerdo. Ele tá... é muito lerdo. Isso sim, né? Isso... O carro tá... Tá lerdo até demais. Acelerando. Indo de boa. Tranquilamente. É... Sossegado. Tranquilo. Belezinha o carro. É. Só de boa. Vai. Ó, tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Muito bem. Muito bem. Foi. Rampou. Foi. E... É... 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 É. É, foi pior que o The King. Esse aí foi pior do que o The King. Certeza, né? Porque... O The King, só que o The King ficou mais quebrado, né? O Doc Hudson... Eu acho que o Doc Hudson é o que melhor vai. Quer ver? Esse aqui eu acho que é o que... É o melhor. Quer ver, ó? Esse aqui... Quer ver, galera? Vocês veem que o Doc Hudson, ele... Ele é o melhor, ó? Vê Doc... Doc Hudson. Ó a velocidade dele. Tá indo bem, ó. 200 km por hora agora. É. Tá indo super bem. Tá indo super bem. Tá indo tranquilo. Um carro de boa. Nada muito pesado, eu acho. Ou é... É um carro antigo, né? De 1940, né? Se não me engano. É um carro pesado, né? É um carro pesadinho. É um carro pesadinho. Hum... É... Eita, pessoal. Eita. Ó. É, até que foi bem, viu? Não foi tão ruim, não. Como eu esperei, eu achei que ia ser ruim. Porque eu achei que o carro ia muito ruim. Poxa, ó. Ó, ainda... Nó. Ah, o Doc Hudson ainda caiu nesse lugar aqui ainda. Ó lá. Hum... Aí... Aí acabou-se, né? Aí, ó. Nossa. O carro começou a pegar fogo. Eita lasqueira. O carro tá pegando fogo. Hum... Deixa eu fazer um último teste aqui, pessoal. Deixa eu ir com... Deixa eu ir aqui no... Deixa eu vir aqui... Só na ladeira aqui. Eu tô curioso com esse carro aqui na ladeira. Deixa eu ir com esse carro aqui na ladeira. Pra gente ver aí, ó. Vai, Doc Hudson. Doc Hudson. Carro aí, mais antigo. Foi. Rampou. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Ó, na ladeira, 300 km por hora, né? 330? Nossa. É. Na ladeira o carro surpreendeu. Tá indo... Bem rápido. Foi. Eita. Olha. Parece que eu perdi o controle. Nossa. Deu uma batida ali. Mas tá tranquilo. Ah, o carro... O carro vai chegar no final ainda, pessoal. Olha aí. Olha aí. De boas. Tranquilo. Aí, ó. Tranquilo. Beleza. Aí, ó. Tudo certinho. Ai, ai. É, pessoal. Tá top o carro, hein? Belezinha. Top demais. Aí, ó. Eita lasqueira. Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.